salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal rapaziada como vocês todos já devem saber esse vídeo aqui é a parte 2 do campeonato de fifa no vídeo passado eu eu perdi para o tl de lavada o meu pai perdeu para o domingo de 3 a 1 e agora vai ser a final vai ser aqui na final vai ser barcelona e livre com o tl e se você gosta de tipo de vídeo já vai deixando o like se inscreva no canal não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigo que já seriam 200 mil rapaziada então vamos para o vídeo ver quem vai ganhar e aí como é que vocês estão calma aí vai falar aí tl fala o brinco o brinco dele até brilhou eu tô preparado né para ganhar porque eu sou melhor eu nunca fui cheguei dele não vou ficar só com muito que nunca fique em português terceiro lugar eu e tu aí te falei vamos ver então e aí quem tu acha que vem aqui agora eu acho que eu acho que não vai ganhar eu vou você bem ou não vou pela lógica tu tomou quanto ah eu pedi de lavada eu peguei de quanto três a um eu peguei de campeão eu sei que ele joga bem eu vou falar uma coisa dele aqui ó que ele é boa é um toque de bala é muito chato não é muito chato o pai é enjoado tá vai ó ele veio contra o barcelona vou estar mostrando para vocês ai ui bate a mão vou estar mostrando para vocês tudo aí então vamos olha rapaziada agora vai começar a final a final do primeiro lugar e depois é a decidir o terceiro lugar contra o meu pai então vamos lá começar a partida vai que fizer os gols vou estar mostrando tudo eu aposto no agora é difícil hein eu vou deixar a dúvida porque é difícil de são bom vai começou rapaziada um a um mostra mostra aí mostra aí tá difícil eu mostrei essa camiseta queria ter dele foi ó ó o gol do eu tô empregado é na real que o goleiro deu uma uma viajadinha ali né mas tá bom tá bom foi legal o que que tu disse não que tu disse que eles ganham aqui quem quem ganha é vai eu achava que era perna mas eu achei bem frequente vamos ver então vamos ver outro gol do diego agora vamos ver vai vai ui ai se não tivesse ali aquele zagueiro 1 a 1 1 vamos ver rapaziada ele tá fazendo carinho em mim mexendo meu cabelo né ele acabou de fazer mais um gol agora vou mostrar igual ó vai coloca aí tá silêncio olha o gol olha o gol tl ó passezinho cortou toma gol bonito gol bonito boa 2 a 1 para o liverpool 2 a 1 para o tl para ver como o time não muda nada hein o time não vai mudar nada se tivesse com o grêmio nem mudar nada é preso mesmo jeito hahaha eu tô respirando não tá vamos lá então né no terceiro eu me garanto na última vez eu ganhei só que nós não filmou lembra não ganhei não ganhei eu não tava treinando ah para vamos ver então ó que tu acha que vai ganhar ele dá teu voto de novo ó ele tá ganhando tu vai mudar o teu voto não né ele é ela sempre acerta e entre o pai quem ganha eu eu o pai ou mãe quem ganha entre o pai o pai nem vem nem vem nem vem então vai lá com o pai vai ó outro gol outro gol vamos ver vamos ver outro gol outro gol para cima não saiu outro gol mas já é só eu parar de gravar um pouco que do nada saiu outro gol gol de quem agora eu vou do diego tá quanto dois a dois o jogo tá bom aí tá bom ó mostra de novo mostra de novo vai aparecer de novo mostra aí no replay então vamos ver vai vai foi retinho seguiu reto e foi foi de boa dois a dois rapaziada eu quero que você deixe aí no comentário quem vocês acha que vai ganhar antes de vocês ver o resultado né agora como vocês já tô vendo agora aqui nesse momento já vamos comentário deixa aqui vocês acham que vão ganhar nesse daqui ó vamos fazer certo gol vamos filmar a jogada do diego é o dia né é ó vai 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 vamos ver agora ó e não deu certo não deu certo já tem que mudar o time e começou rapaziada eu tô falando não faz nem 15 segundos que eu parei de gravar aqui o Diego já fez gol algo ó e pega quanto três a um três a dois e aí tele como é que tá até ó é só eu parar de gravar um cinco segundos já era régua de novo não tem como ó três a um para o Barcelona três a um para o é três a dois tô viajando três a dois e aí tele olha que tem rapidinho e aí já é já acabou o último lance último lance ó e já era acabou 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 vai ter esse que eu tenho de uma jogada não ficou não ficou não faz barulho não faz barulho não faz barulho não faz barulho travesseiro campeão Diego campeão boa 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 Diego Diego foi o campeão então do vídeo rapaziada eu fui campeão aí agora vai ter a disputa terceiro lugar eu contra o meu pai certo eu acho que eu acho que o pai do baixo ganha então tá eu vou jogar aqui vou jogar aqui eu acho não né meu 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 pai aí vem é nóis tá bom tu ganhou de mim mas olha ela começou o jogo ó é até o meu melhor eu sei somos os planos do jogo foi 0 tá bom mas eu tô jogando melhor depois de mostrar moralização mas com você vai tirar 옛날 é sem cholesterol você achou como é que a churil é livre né rapaziada tá gravando rapaziada olha o gol que eu fiz meu pai é meu pai e eu sou o pai dele meu filho chamou de pato vai deixar não vai tá bom tá bom tá bom eu lembro que agora ele acabou de falar aí olha os números o número do jogo é o número do baixa de dribles é eu não o do gaúcho é melhor eu gosto de melhor ele tá melhor e aí o dele tá melhor melhor eu tô vendo uma poste de bola você pode ser bem tá bom tá mais é clássico 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 agora aí ó agora é tipo assim é mais um tempo de vídeo de jogo rapaziada acabou o primeiro tempo da da prorrogação ou primeiro tempo olha pelo jogo que tá dando acho que vai para os pênaltis que tu acha que agora vai matar o jogo ele foi diz ele vai matar o jogo vamos ver é eu acho que é tá bom tá pegado tá pegado levou 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 a bola foi gol que o gol que o gol foi gol que o gol foi gol que o gol foi gol que o gol não é que eu falei eu falei que eu ia matar o jogo um é um vai ser agora 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 eu sei que eu gravei eu gravei em pênalti não vai pegar não foi pênalti cara eu ganhou ganhou ficou em último foi o último cara rapaziada olha só perdi fiquei com o último lugar meu pai ficou em terceiro eu fiquei primeiro eu fui primeiro é até ele ficou em terceiro eu fui primeiro eu fiquei em segundo e Diego ficou em primeiro esse foi o placar eu fiquei último eu tô bobeira agora eu perdi aqui é tá bom rapaziada eu perdi esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreva no canal não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a amiga ou com o amigo porque já seríamos 200 mil rapaziada então é isso rapaziada um beijo e até o próximo vídeo não sabe é